Olá meus amigos e minhas amigas olha só gente aí a continuação do tanque de água lá no nordeste do Ceará comecei a fazer fiz a base aí para quem não acompanhou essa base aí é toda em cima de pedra para abastecer essas casas que estão lá embaixo esse tanque foi feito em cima olha as pedra aí ó essa não deu para cobrir esse tanque foi feito que ele vai ser vai levar essa água por gravidade não vai ter motor é tudo na gravidade aí ó como não deu tempo eu fazer essas paredinhas os meus primos que não são pedreiro Ok então eles mesmos estão fazendo já fizeram aí três filheirinha olha só aqueles após três filheiras eles vão por esses dois ferros vão fazer uma cinta gente mas o legal que agora na virada do ano deu uma chuva bem legal que criou água nesse tanque no finalzinho vocês vão ver olha só aí gente muito legal mesmo essas coluninha aí ó tão travada com os ferros se vocês ver no começo não tinha estrito porque a cada três quatro filheira vai ter essa essa amarração com os ferros eles acharam assim melhor como é projeto deles eu só dei lá uma força tá lá de férias e aqui fui fazendo junto com eles os meninos são muito inteligente ó para quem nunca fez nada de pedreiro para quem não é pedreiro fazer essas paredes legais aí igual tá ficando eu gostei muito Ok muito bom mesmo então não perca o final aonde você vê uma chuva no Nordeste tá com muita que não chovia logo na viradinha do ano deu uma chuva muito boa olha só agora você eles nivelaram tudo aí ó daqui a pouco vocês vão ver a esses ferro uma cinta feita aí em toda a volta desse tanque ficou muito tá ficando muito show gente a maravilha se chover mais melhor ainda agora gente nós vamos já passar aí para cinta já concretado aí ó como é daqui a pouco ó toda toda essa cinta agora daqui a pouco olha só vocês estão vendo aí ó essas pedras ok essas pedras foram tudo cheio de cimento dentro com areia depois jogamos água para travar uma pedra na outra olha só gente então é assim ó muito ou seja que lá embaixo é descida o tanto tá bem na parte de cima gente isso aí depois de cheio vai ficar muito legal olha todo o contorno tá cheio de concreto gastamos muito cimento aí isso aí tá ficando muito forte a base foi feita todo na faixa de 5 latas de areia por um saco de cimento muito bom olha o monte de saco de cimento que a gente gastou vai ficar tudo travado assim por fora depois as pedras gente fantástico vai ser um tanque muito grande aí para armazenar muito tempo olha só aí eles já colocaram aí mais quatro fileira e vão fazer outra cinta muito show de bola mesmo então gente é fantástico agora olha só passar todo o dinheiro você vê as casinhas lá embaixo certo olha aí lá embaixo tem as casinhas e daqui tá quase chega no momento aonde começou a chuva gente maravilha eu fiquei muito contente em breve estou por lá de novo olha só então vamos ver agora vamos ficar com a narração não esquece de dar o seu joinha olha só vamos para narração da água agora gente olha o nosso e olha só a chuva ó e aí é desão a chuva aí que tá dando agora rapaz não tá errado do ano vai ver de ser você voltar aqui aí dá é como é que tá o tanque da água e é porque ainda nem terminou cara Valeu quando fizer Sem reboco já tá Cumprindo o pé de água Foi muita chuva De madrugada Pois então ficamos assim Um forte abraço, se inscreve, deixa o like Fui minha gente, tchau tchau Até o próximo vídeo